Agora, Délio, você está ao lado do presidente do MDB no estado do Piauí, que ontem, aliás, foi citado aqui pelo ministro João Henrique Souza, que teria tido uma conversa com ele a respeito dessa questão, e ele disse o seguinte, ouvi de Marcelo Castro que se a candidatura própria passasse, ele e outras pessoas sairiam do partido. Por isso, desisti de lutar por essa candidatura. Eu queria que ele comentasse essa declaração do ministro João Henrique Délio Rocha. Joel, antes de passar a palavra para o deputado, eu queria só comentar, o Elivaldo Barbosa, nessa reportagem, falou que o semblante dos parlamentares do PMDB mudou, ele estava percebendo isso, e antes da gente entrar ao vivo, eu estava exatamente comentando isso com o deputado Marcelo Castro, porque eu tenho visto ele muito feliz, muito alegre, empolgado aqui nos corredores da Câmara. E antes da gente entrar ao vivo também, Joel, eu percebi o deputado muito interessado no que acontecia no Piauí. Ele estava ligado no CV Play, acompanhando você, acompanhando o jornal do Piauí, tentando, então, acompanhar tudo o que estava acontecendo aí no nosso estado. Agora, deputado, o que foi que aconteceu nessa conversa com o porquê que o ex-ministro João Henrique Souza resolveu mudar de ideia, então, depois dessa conversa com o senhor? Eu acho que o João Henrique deu uma demonstração a todos os PMDBistas, de uma maneira eloquente, do seu espírito PMDBista, de estar sempre disposto a contribuir com o partido. O que é que ocorre na prática dele? É que o PMDB tomou uma decisão, há mais de um ano, de apoiar o governador Wellington Dias. Nós, então, passamos a fazer parte da administração do governador Wellington Dias. Olha que dificuldade ficaria o PMDB de se justificar para a opinião pública de que o partido que estava na oposição teria entrado para o governo no ano de 2017 e que no ano de 2018 o partido sairia de novo do governo. Ora, como é que nós conseguiríamos explicar isso para a opinião pública? Nós passaríamos como um partido de aproveitadores, de pessoas que só queriam tirar proveito do governo. A prova é que, na hora da convenção, da eleição, pulamos fora do barco. Isso não ficaria bem para o nosso partido e era uma preocupação muito grande que nós tínhamos. Conversamos de uma maneira civilizada, educada. Eu sou amigo do João Henrique, de tempo, de liceu ainda, fomos contemporâneos. Sempre nos demos bem, nem sempre concordamos com as posições. Às vezes a gente está de um lado, às vezes a gente está do outro. Já fizemos convenção nós contra o João Henrique, já fizemos convenção nós junto com o João Henrique e agora ele dá essa demonstração de que ele quer o melhor para o partido. Quando ele sentiu que a candidatura dele podia trazer dificuldades intransponíveis para o partido, ele disse, não, cumpri o meu papel, preguei a minha mensagem, teve, tive ele, na análise de Suponho, uma grande receptividade nas bases do partido, meu papel está cumprido, eu agora vou para uma missão mais importante. Que missão é essa? Acho que o João Henrique deve ter dito na entrevista dele que eu não assisti. A gente sabe que o João Henrique está insistentemente sendo convidado pelo presidente Michel Temer para vir para a coordenação da campanha eleitoral do PMDB este ano, aqui para a presidente da república. Ou com candidatura própria do partido, que pode ser o presidente Michel Temer, pode ser o ministro da Fazenda, ou pode ser um outro nome, ou em coligação com outro partido. Isso não está definido, mas a gente vê que há uma vontade muito grande do presidente Michel Temer de ser candidato à reeleição. E é evidente que o João Henrique, pela proximidade, pela sua capacidade de coordenação e tudo mais, ele está sendo insistentemente convidado e não tem como ele resistir a um convite desse. Eu acho que essas coisas, somando-se tudo isso, pesaram na decisão do nosso ex e querido ministro João Henrique. Quando a existência do ex-ministro fica mais fácil para o MDB no Piauí, quer dizer, o partido ganha mais musculatura para disputar uma vaga de candidato a vice na chapa governista? Sem nenhuma dúvida. O PMDB tem essa pretensão pública, notória, que o PMDB deseja participar, está certo de que irá participar da chapa majoritária da base do governador Elton Dias. E o PMDB reivindica, né, a sentar à mesa, tem esse pedido de ser a vaga de vice. Isso é uma coisa que está, sem nenhuma dúvida, uma coisa tranquila, transparente. E que tem sido dito isso desde o primeiro dia, há mais de um ano, o PMDB nunca escondeu o jogo. Nós queremos participar da chapa majoritária do governador Elton Dias e queremos a vaga de vice para o deputado Temer Filho. Ponto final. O PMDB sempre foi claro e transparente com relação a isso daí. O Jó Alisson Giordani tem uma pergunta do estúdio para o senhor. Deputado Marcelo Castro, presidente do MDB no Piauí, o ministro João Henrique, quando esteve aqui, disse o seguinte, que o senhor teria dito nessa conversa reservada que sairia do partido caso vencesse a tese de candidatura própria. O senhor estava mesmo disposto a deixar o MDB caso a candidatura própria passasse? Não, as coisas não podem ser vistas dessa maneira. Nós argumentamos toda a dificuldade que o partido iria se encontrar. E, evidentemente, que a gente analisou todos os aspectos. Imagine uma chapa de candidato a deputado federal. O PMDB, que eu saiba até o momento, só tem eu como candidato a deputado federal. Então, é evidente que eu não tenho a pretensão de achar que eu sozinho faria o quociente eleitoral. Então, isso imporia uma dificuldade objetiva sobre minha candidatura. Como é que eu seria candidato sozinho num partido? Eu precisaria, evidentemente, de uma coligação para disputar com outros deputados. O caso dos deputados estaduais. Nós temos aí, talvez, uns seis, uns oito, uns sete ou oito candidatos a deputado estadual. Se nós formos sozinhos sem coligação, é evidente que nós vamos colocar irmãos contra irmãos. Um vai procurar destruir o outro, tomar voto do outro para poder chegar à frente. Então, são dificuldades objetivas, além do que eu falei aqui, que eu acho que é o mais grave e o mais importante. É de nós estarmos participando do governo e, de uma hora para outra, sair do governo. E aí não ficaria bem para a nossa imagem. Não é assim que o PMDB tem procedido ao longo do tempo. Então, tudo isso somado, mais o convite que tem sido insistentemente feito ao ex-ministro João Henrique para vir para a coordenação do PMDB aqui a nível nacional, eu acho que tudo isso somado, mais o espírito do ministro João Henrique de não querer prejudicar o partido, de sempre trabalhar para construir, para melhorar a musculatura partidária. Então, tudo isso junto fez com que ele tomasse essa decisão superior, nobre, digna e tão elogiável por todos. O Elivaldo Barbosa tem uma pergunta. Deputado Marcelo, boa tarde. Agora, deputado, mesmo com esse caminho pavimentado, bem pavimentado, deputado, existem também alguns cenões ainda para serem resolvidos. Por exemplo, o PMDB defende um estilo de coligação proporcional, que é a coligação de um grupão. O PT está insistindo com a tese de uma chapa pura, que vai esbarrar exatamente desse problema que o senhor levantou agora, numa eventual mudança de partido. E mais, há uma ansiedade também para que o governador anuncie de fato ou confirme o MDB na chapa majoritária. Existe encontro agendado do MDB com o governador para tentar definir essas pendências? Olha, Elivaldo, nós tudo isso, como disse muito bem o deputado Temístocles Filho há pouco, e é bíblico, há um tempo para tudo. Então, é evidente que todo partido tem essa ansiedade. Será que o PP não gostaria que dissesse, não, a Margarete é a vice, está resolvido? Gostaria. Será que o Júlio César, o PSD, não gostaria que dissesse, não, o Júlio César é o candidato ao senador? Gostaria. Mas é evidente que para chegar a uma situação dessa, é preciso haver uma ampla articulação, muitas conversações, quebrar arestas, mostrar ver qual é o interesse comum. Porque quando você vai para uma mesa de negociações, os partidos estão pensando, em primeiro lugar, no seu interesse, em segundo lugar, no interesse comum, no interesse do grupo. E, evidentemente, que tem um coordenador para conciliar esses interesses, que se chama o Elton Dias, que é o principal interessado, que é o governador do Estado, que tem a grande liderança eleitoral do Piauí, e ele que vai coordenar com habilidade para que a gente possa tomar a decisão e dizer, bom, nós conseguimos resolver dessa maneira. É evidente que, muito provavelmente, ninguém vai sair com 100% daquilo que pretende. Quando você vai para uma mesa de negociações, você tem que ter a consciência de que você vai negociar. O que é negociar? É avançar, é recuar, é ceder, é conciliar, é compor. Então, tem que ir com esse espírito. Ninguém pode ir para uma mesa de negociações dizendo, ou me dão o que eu quero ou vou embora. Olha, se uma pessoa diz um negócio desse, dá margem a todos dizerem a mesma coisa. E também não pode parecer que você vai com chantagem. Ou faça isso ou vou fazer aquilo. Não. Você vai de uma maneira civilizada, de uma maneira educada, de uma maneira responsável, com seus argumentos consistentes, para você viabilizar aquilo que seja do interesse do seu grupo e que seja do interesse do grupo geral. E, principalmente, é evidente, que se nós estamos desse lado é porque achamos que este conjunto de forças é que é o melhor para o Piauí. Senão, nós não estaríamos lá. Deputado Marcelo Castro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. João Elcio, volto com você nos estúdios. Ok, muito obrigado, Délio Rocha. Obrigado também ao deputado federal Marcelo Castro, que aí deu a sua... Inclusive, a sua versão, né, para o encontro que teve com o João Henrique Sousa. Ele disse, olha, na verdade, tínhamos que sobreviver politicamente. Uma candidatura própria inviabilizaria disputas proporcionais. Pois é, exatamente. Então, pelo jeito, o PMDB não vai dividido, mesmo com essa postura crítica do ministro João Henrique, que é revelada ontem aqui, mas respeita a vontade maior do partido. Não vai ter aquela cisão, como aconteceu em 2002, em 2006, em que o partido buscou caminhos distintos. Parece que a situação agora é um pouco melhor, é um pouco mais de identidade ou de unidade partidária em relação a disputas anteriores. Elivaldo, mas você trouxe aqui um registro para nós, Elivaldo. Pois é, Joelso. Comenta-se muito da situação do vice-prefeito de Teresina, Luiz Santos Júnior, que é filiado ao MDB e, mais precisamente, ele é ligado, ligado politicamente, foi indicado, inclusive, pelo presidente da Assembleia, Temista Cristo Filho, para ocupar essa vaga de vice-prefeito de Teresina numa aliança com o PSDB. Essa aliança não existe mais, né? E corre, assim, muita informação de que o vice-prefeito estaria se distanciando do presidente da Assembleia, buscando um caminho próprio, tem até retaliações em relação ao vice-prefeito lá na Assembleia. Pois bem, essa foto desfaz esse mal-entendido. Vamos ver, Elivaldo. Olha só, aí estão num jantar, ontem à noite, aqui em Teresina, o vice-prefeito, Luiz Santos Júnior, MDB, presidente da Assembleia Temista Cristo Filho, e um encontro testemunhado pelo presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Geová Lencar, que é do PSDB. Ou seja, parece aí um tom de muita harmonia, de muito entendimento, nenhum sinal de desentendimento na relação do vice-prefeito com o presidente da Assembleia, né, Joelso? Se existe aquela máxima, não convide para a mesma mesa pessoas que estão brigadas, então é um sinal de que na mesma mesa estão pessoas que estão brigadas. Esse ditado não vale para o vice-prefeito nem pelo presidente da Assembleia. E aí, pelo semblante dos três, eu imagino que é um grupo aí coeso. Hoje, pertence então a esse mesmo grupo político. A afinidade de Geová Lencar com o Temista Cristo Filho, essa... Essa é pública notoríssima. É, correto. Não tem nem o que discutir, não tem o que se questionar. Apesar de correligionário do prefeito Firmino Filho. É, exatamente. Elevaldo, continue conosco.